Eu não sei por que eu peguei isso, eu nunca entendo mesmo. Mas a gente tá perdido, não tá? Não é perdido, eu acho que já passei aqui mesmo. Não pergunte que isso é complicado. Mas já tá ficando tarde, a gente não conhece esse lugar, não sabe se é ferigoso. Oi! Oi! First time Europe. Nice to meet you, I'm Cláudio. Prazer. Vai ser complicado. We lost. Help, please, help us. Os senhores são brasileiros. Como é que vai ser isso? Pera, pera, deixa comigo. É muito, muito gusto. Você sabe onde fica a Torre de Belém? Belém, torrecita! Torre de Belém. Torre de Belém. Torre de Belém. Ele não vai saber nunca. Torre de Belém. Torre de Belém. Torre de Belém. Belém, de Belém. Foi o que eu disse, Torre de Belém. Não vamos conseguir, aqui vai ser difícil. Torre de Belém. Left, right, where? Go. Os senhores vão aqui ao fundo desta rua, e deixem a Torre de Belém. Um deve ser daqui. Ele deve estar perdido também. You born, I, Brasil. Futebol, Caipirinha, Ronaldo, Rivaldo. Go! You. Eu sou de Lisboa. Sou mesmo de Lisboa. How are you, I'm fine, thanks? Entendi. O senhor fez uma pergunta e respondeu a mesma pergunta. Está bêbado, amor. Vamos embora daqui, estou ficando com medo. Calma que dá. The clock. The time clock. What? Don de la hora, le tempo. São duas e meia. O português é tudo burro, vamos embora. Espera aí, calma que a gente faz uma amizade e ele dá uma carona para a gente. Legal. Nice. You sport like? Sim, mas o que isso tem a ver? I'm... Como é que é motorista? Eu falo condutor. Condutor. Uber. O motorista é Uber. My favorite color is yellow. Eu não falo muito bem inglês, eu falo a vossa... Ih, ele está tentando enganar a gente. O senhor, fala inglês. Fala inglês. Sim. Fala. É só para explicar-lhes onde é que é a Torre de Belém. Ah, é... De Belém Tower, lembrei. De Belém Tower. Ok, Torre de Belém. You just turned right in that square and... Ele sabe, está enrolando. Eu falei, era para ir em Miami, lá todo mundo fala português. E aí, é... É, é... Airport... Go Brasil. Vrum... Vrum... Go Brasil, vrum... O aeroporto está ali atrás. Aí, não adianta, não entende. Ninguém é de Portugal. Portugal é... É país de passagem. Pão. Food. É, cachaça. Água ardente. Hot water. Me desculpe, eu não entendo.